Olá! Sabia que você pode mudar sua vida com apenas um chá? Hoje, vamos falar sobre um ingrediente muito comum na cozinha, a canela. Fica até o final do vídeo para saber todos os benefícios que a canela pode trazer para a sua saúde. Você sabia que o chá de canela pode trazer muitos benefícios para a saúde? Neste vídeo, vamos falar sobre 7 benefícios comprovados da canela para o corpo, a quantidade de área correta e muito mais. Primeiramente, vamos entender o que é a canela. Essa maravilha aromática é uma especiaria obtida da casca interna de várias árvores do gênero cinnamomum. Ela é conhecida por seu sabor doce e aroma irresistível. Ela é usada há milhares de anos na culinária e na medicina tradicional de muitas culturas. Os antigos já utilizavam a canela de forma medicinal, e hoje sabemos que ela pode trazer muitos benefícios para a saúde. Vou te contar os 7 benefícios da canela para a sua saúde. Além disso, deixa seu gostei no vídeo e se inscreva para saber uma receita de chá de canela incrível. Fique até o final do vídeo para mudar sua vida e saúde. Agora, te dizer os 7 benefícios que consumir canela diariamente pode trazer. Sétimo benefício. Pode reduzir o risco de diabetes. Estudos recentes sugerem que o consumo regular de chá de canela pode ajudar a controlar os níveis de açúcar no sangue, reduzindo assim o risco de diabetes tipo 2, pois ajuda a melhorar a sensibilidade à insulina e a reduzir a resistência à insulina. Isso mesmo, pessoal! Um gole de chá de canela pode ser um aliado poderoso na prevenção dessa doença que afeta tantas pessoas ao redor do mundo, ajudando a controlar a glicemia e a reduzir o açúcar no sangue. Sexto. Benefício. Pode melhorar a digestão. Você quer uma digestão mais eficiente? O chá de canela pode ser a resposta. A canela pode ajudar a melhorar a digestão, pois estimula a produção de enzimas digestivas e ajuda a reduzir a inflamação no trato gastrointestinal. Além disso, a canela pode ajudar a aliviar sintomas de indigestão, como náusea e flatulência. Então, se você sofre com problemas digestivos, está na hora de considerar incluir esse chá milagroso em sua rotina. Quinto. Benefício. Pode fortalecer a imunidade. Neste mundo agitado, ter um sistema imunológico fortalecido é essencial. E a canela está aqui para nos ajudar. Seu consumo regular pode fortalecer as defesas do nosso corpo, tornando-nos mais resistentes a gripes e resfriados. A canela tem propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, o que pode ajudar a fortalecer o sistema imunológico e a prevenir doenças. Além disso, a canela pode ajudar a combater infecções bacterianas e fúngicas. Quarto. Benefício. Pode reduzir o risco de doenças cardíacas. A canela pode ajudar a reduzir o risco de doenças cardíacas, pois ajuda a reduzir o colesterol LDL e a pressão arterial. Além disso, a canela tem propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, que podem ajudar a prevenir a formação de placas nas artérias. Ele também demonstrou ter propriedades que auxiliam na redução dos triglicerídeos, contribuindo assim para a saúde cardiovascular. Uma xícara por dia pode ser a chave para um coração mais saudável. Terceiro benefício. Pode desinflamar o corpo. A inflamação crônica pode ser a raiz de muitas doenças. A canela, com suas propriedades anti-inflamatórias, pode ajudar a combater essa condição, proporcionando alívio para quem sofre de problemas inflamatórios, como artrite e doenças cardíacas. Um verdadeiro superpoder embalado em uma xícara de chá. Segundo benefício. Pode reduzir doenças neurodegenerativas. A saúde do cérebro é crucial e a canela está aqui para protegê-la. A canela tem propriedades neuroprotetoras e estudos sugerem que os antioxidantes presentes na canela podem ajudar a reduzir o risco de doenças neurodegenerativas, como Alzheimer e Parkinson. Além disso, a canela pode ajudar a melhorar a função cerebral e a memória. Então, para manter a mente afiada, inclua o chá de canela em sua rotina diária. Primeiro benefício. Pode ajudar a perder peso. E agora, o benefício que muitos de vocês estavam esperando. O chá de canela pode ser um aliado valioso na jornada da perda de peso. Ele ajuda a controlar os níveis de açúcar no sangue, evitando picos que podem levar a desejos por alimentos não saudáveis. Além disso, a canela acelera o metabolismo, auxiliando na queima de gordura e pode ajudar a reduzir o apetite e a aumentar a sensação de saciedade, o que pode levar a uma redução na ingestão de calorias e, consequentemente, a perda de peso. Agora que conhecemos todos esses benefícios incríveis, é justo se perguntar. Existem riscos associados ao consumo de canela? Em geral, o consumo moderado de canela é seguro para a maioria das pessoas. No entanto, em grandes quantidades, a canela pode conter colmarina, uma substância que em excesso pode ser prejudicial ao fígado. Alguns dos riscos incluem irritação na boca e na garganta, reações alérgicas em pessoas sensíveis à canela, interferência com alguns medicamentos, como anticoagulantes e hipoglicemiantes. Por isso, é importante consumir a canela com moderação e sempre consultar um médico antes de usar a canela como complemento para a dieta. Muitas vezes, há preocupações sobre o efeito da canela na pressão arterial. No entanto, contrariando o senso comum, estudos sugerem que a canela não aumenta a pressão arterial. A canela tem um efeito termogênico, o que pode ajudar a aumentar o metabolismo e a queimar calorias, mas não há evidências de que ela possa aumentar a pressão arterial. Mais um motivo para saborear seu chá de canela com tranquilidade. Apesar de seus inúmeros benefícios, é importante destacar que o excesso de qualquer coisa pode ser prejudicial. É importante consumir a canela com moderação, especialmente para pessoas que têm sensibilidade à canela ou que estão tomando medicamentos que possam interagir com a mesma. O ideal é não passar de uma colher de chá de canela por dia. Assim como mencionado, pessoas alérgicas à canela devem evitar seu consumo. Como sempre, consulte um profissional de saúde se tiver dúvidas específicas sobre a inclusão da canela em sua dieta. Agora que sabemos todos esses benefícios incríveis e esclarecemos algumas dúvidas, que tal aprender a preparar o chá de canela de forma fácil e deliciosa? Anota aí! Para duas xícaras de água, utilize duas a três unidades de canela em pau. Coloque a canela e a água em uma panela e deixe ferver por aproximadamente cinco minutos. O chá pode ser apreciado quente, morno ou frio, dependendo da sua preferência. Lembrando que o ideal é não adoçar, mas se sentir necessidade, opte por um toque de mel em vez de açúcar, já que o açúcar pode cortar alguns dos benefícios da canela. Agora você está pronto para preparar o seu próprio elixir de saúde. E é isso, pessoal! Espero que tenham aproveitado todas essas informações sobre o chá de canela. Não se esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal e comentar de onde você é e o que achou até agora. Estamos ansiosos para saber a sua opinião. Além disso, compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares para que todos possam se beneficiar dessas informações valiosas sobre o chá de canela. Vamos espalhar saúde e bem-estar juntos! E aí já